Oi, vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar pro Canadá, onde a gente vai visitar duas cidades, a gente vai pra Toronto e pra Montreal. Na verdade, quando esse vídeo estiver indo ao ar, provavelmente a gente já foi. Por enquanto, no dia dessa gravação, estamos aqui com a mala e muitas expectativas. Se você gosta de dicas de viagem, se você gosta de conferir vlogs de viagem também, não esquece de se inscrever aqui no canal e dar o seu like neste vídeo. Bom, gente, eu já tenho um vídeo antigo aqui no canal, onde eu mostro algumas dicas pra quem vai viajar pra um lugar muito frio, dicas de o que você pode levar aqui que vai te ajudar quando você chegar lá, o que vai te ajudar a não passar tanto frio na viagem. Esse vídeo é bem antigo aqui no canal e, depois desse vídeo, primeiro, eu mudei completamente. Tipo, gente, o cabelo é muito, muito, muito diferente, é muito engraçado. Hoje o vídeo é pra falar de mala de frio. E, segundo, eu passei mais frio em viagens. Então, essa aqui é a versão 2.0 daquele vídeo com um plus. Geralmente, quando eu gravo mala pra vocês, eu faço, tipo assim, uma seleçãozinha. Ah, vou mostrar isso aqui, aquilo ali. Não, essa é minha mala real. Inclusive, pesei ela antes de vir pra cá pra ver se eu ia poder despachar ela no aeroporto. Tá tudo pronto pra gente viajar daqui a alguns dias. As temperaturas que a gente vai pegar lá vão oscilar entre, tipo, menos 6 e uns 5 graus. Eu esperava que estivesse mais frio, na verdade. Foi uma ótima surpresa descobrir que a gente vai pegar, no máximo, assim, uns menos 10. O que, pro Canadá, é de boa, né? Pelo que eu já pesquisei. Então, essa mala, vocês podem considerar que é pra essas temperaturas. Claro que tem gente que é mais friorento, tem gente que é menos friorento, né? Aí, cada um sabe de si. Mas, com essa mala aqui, eu tenho certeza que eu vou estar bem protegida. Se eu não tiver, você vai ver isso nos vlogs de viagem que eu vou entrar aqui no canal. Vamos começar. Dramática a abertura da mala. Já repararam que eu gosto muito de usar esse tipo de mala aqui, que é uma mala rígida. Todas as minhas malas, elas são assim. Elas abrem no meio, e aí tem um lado e outro lado. Tem gente que detesta isso, tem gente que gosta. Eu acho muito legal porque eu consigo separar as minhas coisas aqui dentro. Então, de um lado, eu coloco, basicamente, todas as roupas que eu vou levar nessa viagem. E aqui, deste outro lado, eu tenho as coisas que não são roupas. Ou seja, sapato, maquiagem, necessaire, enfim. Tudo que não é roupa tá de um lado e tudo que é roupa tá do outro. Acho isso interessante pra quando a gente chegar no lugar, a gente já saber, sabe? Assim, tipo, eu pego todas as necessaires, coloco no lugar, pego as roupas e coloco no outro. Ah, uma coisa importante. Eu vou ficar 15 dias fora de casa. Por que que isso é importante? Roupa de frio é roupa volumosa, é roupa pesada. E agora a gente tem essa franquia de bagagem que são malas de 23kg. Teoricamente, quando você vai pra fora do país, a maioria das companhias aéreas te dá duas malas de 23kg. Mas a gente comprou uma passagem na promoção e por isso ela não sai de Belo Horizonte, que é onde a gente mora, ela sai de São Paulo. Então a gente tem um trecho interno, né? Um trecho doméstico que nos dá direito apenas uma mala de 23kg. Então esse é o limite que a gente tá trabalhando nessa viagem. Espero que eu não compre demais lá e tenha que pagar um excesso de bagagem na volta. Mas foi pensando nisso que eu montei essa mala. Então o que que temos aqui? Saquinho de calcinha e sutiã. Calcinha e sutiã eu levo as mesmas, não importa a temperatura. Então não vou precisar mostrar isso pra vocês. Aqui eu estou levando o meu único vestido. Isso daqui foi uma edição de última hora na mala. Vocês podem reparar que era a última coisa que tava aqui em cima. Por quê? Eu tava levando só calça e blusa, calça e blusa, calça e blusa. Mas é minha viagem de aniversário. Eu falei, ah, se eu quiser, né? Uma coisa mais especial e tal. E aí eu tenho esse vestido aqui, que ele é bem quentinho. Ele é todo de lurex e ele tem um forro bem legal assim. Então ele é de tricô, então ele é quentinho. Claro, não vou usar apenas o vestido. Como é que a gente usa vestido no free? A gente coloca embaixo do vestido. Desse lado aqui, como eu falei, eu coloquei tudo que não é roupa. Inclusive os meus acessórios de inverno. Eu resolvi usar essas divisórias aqui, ó, pra eu me organizar. Então aqui são os acessórios de friozão. O que que são os acessórios de friozão? Então, chapéuzinho... Vou me arrepender disso? Vai atrapalhar o meu cabelo? Com certeza. Outro chapéuzinho, gorrinho, outro gorrinho. Eu tô levando dois gorros e dois chapéuzinhos. Eu tô horrorosa com esse chapéu, eu devia tirar antes de continuar. Não, você pode continuar o vídeo com ele. Por que que eu tô levando tanta variedade de coisa de cabeça? Primeira coisa, a gente não varia tanta roupa, né? Geralmente eu levo uns dois casacos e é isso aí. E roupa de inverno, você fica toda encapotada, você fica vendo aquele mesmo casaco o tempo inteiro. E o que que você vê? Cabeça. A cabeça é um dos lugares onde a gente mais sente frio, é onde mais escapa calor do nosso corpo. Então, se você cobre a sua cabeça, você sente menos frio. Portanto, vai viajar pro frio, investe em pelo menos um chapéu ou um gorrinho. Se você não levar daqui, certamente você vai comprar desesperado numa lojinha quando você estiver lá, porque foi assim que eu comprei esse daqui. Além das coisinhas de cabeça, eu tô levando vários cachecóis. Então, aqui nós temos um, dois, três cachecóis. Ih, eu não achei aqui o que eu tava procurando pra mostrar pra vocês. Veja bem a organização da pessoa. Gente, eu preciso mostrar pra vocês compras desesperadas de viagem. Teve aquele gorro e na mesma viagem, que era uma viagem que a gente tava congelando, eu vi isso aqui na loja e eu falei, preciso. Porque ele é basicamente um cobertor. Tipo, nenéns dormem aqui facilmente. A única coisa ruim desse cachecol aqui, é que ele solta muito pelinho. Agora, isso é uma constante com roupas de frio. E uma coisa que eu acabei de lembrar, que eu esqueci de colocar aqui, ainda bem que eu não viajei, vai dar tempo de eu colocar, é um daqueles negocinhos de tirar pelo de roupa. Porque toda vez que a gente viaja pro frio, eu acabo entrando numa lojinha de 1,99 assim pra comprar um negócio daquele, porque fica juntando pelinho. A gente usa essas coisas, né, em cima da roupa. A coisa que eu queria mostrar pra vocês pra usar com o vestido, na verdade, tá nessa outra bolsinha aqui, que também tem acessórios de invernão, por exemplo. Palmilha térmica. Nessa viagem, eu tô levando uma bota e dois tênis. E daí, pra dar um upzinho no tênis, eu tô levando isso aqui. Esse aqui eu comprei numa outra viagem, mas eu já comprei no Brasil também. É uma palmilha que tem uma lãzinha. Ela ajuda a ser mais uma camada isolante entre o seu pé e o chão. Os sapatos que a gente tem aqui no Brasil, eles não são preparados pra temperaturas tão mínimas assim, né? Eu sei que no sul, por exemplo, a gente tem bastante frio. Pelo que eu sei, a gente não chega a menos 10, né? Por isso, se você for, mesmo aquela sua bota que você comprou aqui, e você fala, não, essa bota é ótima e tal, você chega numa temperatura 10, você vai sim sentir frio no pé. E como é que faz pra não sentir? Coloca uma palmilha dessas e coloca uma meia térmica, que você pode comprar em loja especializada. Aqui no Brasil, você encontra nessas lojas de esporte e tal. E lá fora, o lugar que eu gosto de indicar é a Uniclo, que é uma loja que vende várias roupas bem básicas, assim, que é o lugar que eu acho mais em conta pra comprar esse tipo de coisa. Obviamente, existem outras marcas, marcas mais de luxo, marcas mais caras, mas pra gente que viaja de vez em quando, eu não vejo sentido em ficar investindo muito nisso. Então, eu gosto muito de indicar a Uniclo. É na Uniclo, por sinal, que eu comprei esse coletinho aqui, ó, que é super antigo, ele inclusive apareceu nesse outro vídeo que eu falei pra vocês. É um dos meus melhores companheiros de viagem, porque vocês viram que ele fica bem pequenininho. Você dobra ele assim. Então, o que isso quer dizer? Às vezes, eu saio de manhã morrendo de frio, coloco isso embaixo do meu casaco. Quando eu chego, sei lá, no meio do dia e der uma esquentadinha, eu posso tirar, dobrar, coloco na mochila que a gente estiver usando e fico sem ele. Eu acho isso aqui uma ótima compra pra quem viaja pouco e pra quem sente muito frio. Principalmente por conta disso aqui, ó. Como ele tem uma gola alta, ele protege o pescoço, sabe? Isso é muito importante quando a gente tá, principalmente andando na rua, assim, no frio. Se você deixa essa região desprotegida, vai doer quando você for dormir à noite. Ainda na minha coisinha de acessórios, eu tenho aqui um par de luvas. Eu vou levar outro par na minha mala de mão, junto com o casaco que eu vou levar na minha mala de mão. Mas eu tô levando uma extra, porque eu sempre perco as luvas e fico comprando luvas eternas. Então eu reuni as que eu tinha em casa e vou levar dois pares. Finalmente, chegamos onde eu queria chegar. Isso daqui é uma blusinha térmica. Eu também comprei na Uniclo. Isso daqui atua como um isolante mesmo. Ele mantém o seu calor. Então quando você vai usar uma roupa... Aliás, na verdade, todos os dias desse tipo de viagem, eu sempre começo a minha roupa com isso daqui. Então eu coloco uma blusinha dessas e eu tenho três. Duas pretas e uma meio cinza, assim. Aí, por cima disso, eu vou colocar a roupa que eu for usar, né? Tipo, por exemplo, esse vestido. Por cima disso, eu coloco as minhas camadas de casaco. Se tiver muito frio, eu coloco isso e por cima um casaco. E se não tiver, é só o casaco e isso daqui. Obviamente, sendo vestido, faltou o quê? A meia, né? Porque você não vai ser louca de sair de perna de fora. Então aqui, ó, nessa mesma bolsinha, eu tenho várias meias de inverno. Algumas delas são daquelas que tem pelinho por dentro, tá vendo? Ela é como se fosse... Eu não lembro o nome desse tecido, mas sabe? É um pelinho, assim. É uma coisa muito grossa que esquenta mesmo. Bom, então tudo isso pra explicar como eu uso vestido em temperaturas frias. Seguindo na mala, aqui eu coloquei todas as minhas meias. Meia é uma coisa que eu costumo esquecer em viagem e é batata. Chega no meio da viagem e a gente acaba tendo que comprar meia. Dessa vez, como obviamente eu vou usar sapatos fechados a viagem inteira, resolvi me precaver e peguei todas as meias que eu pudesse levar de cano mais longo, né? Pra ela proteger um pouco a perna. E eu coloquei todas aqui. Acho que não terei que comprar meias nessa viagem. Vamos ver quando chegar no final. Bom, e aí chegamos às roupas de fato. Eu sigo mais ou menos uma fórmula na hora de montar os meus looks de frio. Como eu falei, eu não sinto muito frio na parte de baixo. Então, as calças, geralmente são calças normais que eu uso aqui no Brasil mesmo, aqui em BH. Então, por exemplo, essa calça, aquela blusinha térmica que eu já mostrei pra vocês, uma malinha, tipo essa aqui, um casaco. Por cima disso, uma coisinha na cabeça, ou chapéu ou gorrinho, um cachecol e no pé o sapato que eu quiser, ou a bota ou o tênis, sempre colocando aquela palmilinha pra dar essa isolação térmica. Eu não sinto mais frio, sabe? Não preciso de nada além disso. E eu acho isso muito prático porque qualquer país que você vá, que tenha esse tipo de temperatura, todo lugar que você vai é preparado pra isso. Então, quando você entra, você não sente frio. Já tá na temperatura normal. Só que se você tiver muito encapotado, você vai morrer de calor. Então, você entra nos lugares, tira o casaco, tira o gorro, tira não sei o que, e fica só com essa roupa interna. Por isso é bom não exagerar, porque senão, gente, é um trampo quando você chega nos lugares, sabe? Ah, tira o gorro, não sei o que, tira a luva. É aí que você perde a luva. Por isso que eu falei que eu sempre compro uma luva. Então, é importante lembrar disso na hora que você for montar o seu look pra sair de casa. Bom, e como eu falei pra vocês, eu tô indo pra passar 15 dias fora, na verdade, 14, mas, né? Duas semanas fora. E então, quanto de roupa eu tô levando? Eu anotei isso enquanto eu tava montando a minha mala. Então, pra vocês terem uma noção de quantidade de coisas. Aqui nessa mala eu tenho três meia-calças dessas mais quentinhas, três blusas térmicas, dois pares de luva, uma palmilha térmica, quatro chapéus ou gorros, quatro cachecóis, um vestido, duas camisetas. Camiseta que eu digo é camisetinha assim, ó. Sabe? De manga curta, que eu vou usar ou internamente, tipo, dentro do hotel e tal, ou pra viajar, sei lá. Eu acho sempre bom ter uma camisetinha assim. Cinco calças, sendo, quatro delas calças jeans, tipo essa que eu mostrei pra vocês. Por que eu tô levando cinco? Porque uma delas é essa. Gente, ela é toda tipo, é tempo. Eu falei, cara, eu preciso levar essa calça, porque, tipo, isso vai ser muito lindo no inverno, naquele look todo preto. E ela não pesa nada, então tudo bem. Se não fosse isso, eu levaria só quatro, tá? Eu tô exagerando aqui, levando cinco. Dessas blusas de frio, tipo essa daqui que eu mostrei pra vocês, ó, eu estou levando doze. Tô exagerando. Se eu fosse uma pessoa normal, normal que eu digo assim, por que eu tô falando que eu não sou uma pessoa normal? Por quê? Nessa viagem, eu vou fazer pra vocês vídeo de looks, foto, nananana, ou seja, é importante pra mim ter coisas diferentes pra mostrar, certo? Se eu tivesse indo assim, não, é férias total, imagina, não quero foto, não quero nada, eu levaria metade disso. Por quê? Essas blusas aqui não sujam tanto assim. Se você parar pra pensar que você tá sempre com a blusinha térmica embaixo, ela nem entra em contato com você. Se você não for muito desastrado de derrubar coisas na sua roupa, ela não vai sujar tanto. Dá pra usar duas ou três vezes tranquilamente. Eu tô levando essa quantidade porque eu quero variar um pouco a roupa pra eu ter sempre coisas diferentes pra mostrar. E é aí também que você vai economizar na sua franquia de bagagem, porque isso aqui pesa. Então, se você levar menos blusas assim, sobra mais quilos na sua mão é pra você comprar coisas diferentes. Um pijama, um casaco mega pesado, dois tênis, uma bota e três casacos. Vamos falar de casaco? Eu tô com eles aqui, não são todos esses que eu vou levar, mas eu queria mostrar pra vocês as diferenças de casacos. E de novo, se eu fosse uma pessoa normal, ou seja, eu não fosse ficar fazendo foto, look, eu levaria dois casacos, um pesadão e um mais leve. Eu quero levar um pouco mais pra eu ter mais variedade de roupa. Quais que eu levaria? Eu levaria este casaco. E esse casaco aqui foi a compra que salvou a viagem que eu fiz pro lugar mais frio, que a gente pegou menos 13 graus. Obviamente que tem lugares muito mais frios que isso, mas foi a temperatura que eu peguei. Comprei esse casaco no Outlet, no dia que eu tava congelando. Ele não foi barato, mesmo no Outlet. Acho que ele custou ou 180 ou 280 dólares. Eu realmente não me lembro. O que é caro. Mas um casaco desse preço cheio, ele era muito mais caro ainda. Então eu fiz um bom negócio na época. Mais ainda, porque esse casaco salvou a minha viagem. Com esse casaco eu peguei neve caindo do céu. Tipo assim, não tinha ninguém da cidade na rua. Só os turistas doidos. Sabe? O tipo de frio que ninguém normal sai na rua. Só os lesados que tão lá pra turistar a menos 15 graus. E fiquei tranquila. Ele tem capuz que protege a cabeça. Então não vai molhar a cabeça e vai deixar a sua cabeça quentinha. Ele tem isso daqui, ó, que ajuda quando tá caindo o floquinho de neve a não cair no seu rosto. O floquinho fica grudado aqui. E ele tem uma coisa que é muito interessante aqui dentro. Tá vendo que ele tem, tipo, dois fechos? Ele tem esse, que é de lãzinha. Então se você quiser usar ele abertinho assim, sabe? Isso aqui ajuda a deixar a silhueta mais longe de linha, né? Ele cria uma linha aqui no centro. Ou não, tá frio pra caramba. Que loucura pra que esse negócio feche ele inteiro. Inclusive, se você quiser fechar ele até aqui assim, ele fecha. Tem aqui a marca da minha maquiagem pra provar que eu usei ele assim alguns dias. Fora isso, uma coisa muito importante nesse tipo de casaco. O bolso. Por quê? Esqueceu a luva? Perdi uma das luvas? Mão no bolso. Você não consegue ficar com a mão pra fora, a mão desprotegida numa temperatura dessas. Então, é muito importante que o casaco tenha bolso. Também, se você tá lá bem bonitão querendo mexer no telefone e não comprou a luva que você consegue mexer no telefone, de vez em quando você enfia a mão no bolso, esquenta, aí consegue mexer de novo no celular. E uma outra coisa muito legal também é que a manga dele, olha, tem um buraco que daí eu enfio a mão aqui e fica tipo uma luvinha, sabe? Entendeu? Tá vendo? Ele vem até aqui, ó. Não é essa manga solta. Vocês entendem que é tudo pensado pra essa temperatura extrema? Faz muita diferença ter um bom casaco nesse tipo de temperatura. Eu nunca vi esse tipo de casaco pra vender aqui no Brasil. Então, se você vai pra um lugar desses, eu sugiro que, tipo, no primeiro dia, você bota lá na sua agenda pra você ir numa loja. Já preciso tirar porque já tô assando. Dá uma pesquisada antes, sempre tem um lugar meio ponta de estoque, assim, e compra um casaco desse tipo porque isso vai salvar a sua viagem. Você vai usar esse casaco todos os dias, compra um neutro, tipo esse que eu comprei que é branco e preto, inclusive, o branco tava no outlet e não era à toa, né? Ele suja mais. Vale a pena o investimento, é isso que faz você aproveitar a sua viagem no frio. Tá, mas aquele é o casaco que você vai comprar quando você chegar lá. Você provavelmente não vai achar um casaco assim aqui no Brasil. Mas você vai sair daqui sem casaco? Não acho, uma boa ideia. O que você vai comprar por aqui? Você encontra esse tipo de casaco, ó, assim, ou esse aqui que são dois casacos de lojas que existem aqui no Brasil. Esse aqui é ainda mais quente, assim, é uma ótima opção. Esse casaco aqui é um casaco de algodão com lã, ou seja, ele é bem quentinho. E por que ele é legal? De novo, ele tem essa coisa aqui, ó, na gola, que é alta e tem aquela história de proteger o pescoço que eu já contei pra vocês que é muito importante. Ele tem o bolso pra você esconder sua mão e não congelar. Esse tipo de casaco, pra você que vai pra um lugar que as temperaturas ficam positivas, assim, acima de zero grau, eu já acho que ele já basta. Você usando ele e todas essas coisas que eu te falei antes, você consegue ficar tranquila. Abaixo de zero, eu realmente acho que é pesado. Tanto que nessa viagem agora, como tem dias que vão estar mais quentes, ou seja, temperaturas positivas, e dias que vão estar mais frios, eu vou levar esses dois tipos de casaco. Eu vou levar esse casacão aqui pra usar nos dias mais frios, mas eu também vou levar esse tipo de casaco aqui pros dias menos gelados, pra poder variar a roupa e não enjoar tanto dos vídeos e das fotos e tal. Por que eu tô falando que eu vou levar um desses, não sei o quê? Eu ainda não decidi quais casacos eu vou levar. Agora, um casaco que infelizmente eu não vou poder levar, mas é uma ótima ideia que vocês também encontram aqui no Brasil é esse aqui, ó. Um casaco todo de pelúcia, né? Obviamente é um casaco de pelo fake. É muito incrível o tanto que esse tipo de casaco esquenta, assim. É muito louco, na verdade, né? Porque eu imaginava que só um casaco de pele, né? Ou seja, uma coisa de verdade que esquentaria, mas não. Isso é super quentinho, super gostoso pra usar no frio. Fora que ele tem essa coisa, tipo, ele é gostoso mesmo de usar, né? Ele é todo peludinho e tal. Esse casaco aqui é de uma amiga, ela me emprestou pra eu levar, mas infelizmente ficou pequeno pra mim, então não vou poder levar. Eu quero procurar quando eu chegar lá no Canadá porque eu acho lindo, acho que o look fica chique, sabe? Fica arrumado e ele é muito quentinho, sim. Então pra você que vai viajar e tá pensando em comprar um casaco aqui no Brasil, esse daqui também pode ser uma boa opção. Só que se eu fosse você, eu procurava um com bolso por motivos que eu já expliquei pra vocês. Bom, então já falei um pouco de roupa, já falei de algumas coisas que eu tô levando aqui de acessórios de frio. O que que falta na minha mala? Sapatos. Falei que eu tô levando uma bota e dois tênis e eu tomei o cuidado de escolher tênis de cano alto. Tô levando o meu All Star de cano alto e eu tô levando aquele meu Nike que ele não é exatamente de cano alto, mas a gáspia dele não é tão baixa, sabe? Isso daqui assim, ó. Então ele protege um pouco o pé. Só vou usar esse tênis nos dias menos frios, não vou usar ele em dia gelado porque não vou dar conta. Aqui tem um chinelo pra usar dentro do apartamento. Aí chegamos nas necessaires. Necessaires de maquiagem não tem grandes segredos. Eu só quero mostrar porque eu comprei essa necessaire e ela é nova e olha o quanto que ela é genial, gente. Ela é toda durinha. Tem um compartimento pro pincel. Aqui tem um zíper que eu coloquei paleta. E aqui embaixo ela é toda divididinha, sabe? Gente, é genial. Ela é muito pensada pra isso. Enfim, estou muito apaixonada pela minha necessaire nova. E maquiagem é maquiagem, né? Cada um sabe o que que usa mais, o que que gosta e tal. Não tem nada de diferente. Mas eu queria falar um pouco pra vocês que vão viajar pro frio sobre os produtos de pele. Por quê? Quando a gente vai pro frio, gente, é uma coisa louca, assim, o tanto que a gente fica seco. Tudo que aquece, todos os aquecedores e tal, eles tiram um pouco de água do ambiente. E você acaba tomando menos água também porque tá frio. Quem que vai lembrar de ficar tomando água, sabe? Então eu acho muito importante prestar atenção na hidratação em viagens de frio. Por isso, toda vez que eu vou escolher as coisas que eu vou levar, eu escolho as mais hidratantes que eu tenho. Por exemplo, sabonete pro rosto. Eu não sei nem se eu consegui achar. Não, eu não consegui. Eu queria achar um que fosse pra rosto, pra pele seca. Não achei. Tô levando esse porque eu não quis comprar um só pra isso. Mas todas as outras coisas são hidratantes, então tô levando. Água termal pra aplicar no rosto, creminha hidratante pro rosto à noite. Tô levando muito balme hidratante. Tô levando essa latinha bem grande porque eu sei que eu vou acabar usando muito. E aí eu tô levando também, a gente vai ficar em apartamento nessa viagem, então eu tô levando um sabonete hidratante também. Tô levando óleo pra hidratar a pele também porque a gente fica muito, muito, muito seco. É isso, assim, de coisas hidratantes. O resto é tudo coisa normal. Shampoo, condicionador, não sei o quê. Agora eu queria mostrar pra vocês um produtinho que eu comprei numa dessas viagens e que pode ser útil pra vocês, que é isso daqui, ó. Isso daqui é uma pomadinha pra ferida de frio. É uma coisa muito específica, sabe? Que, sabe, de vir um vento gelado, ele acaba fazendo uns micro cortezinhos na sua pele e dói pra caramba. E aí pra vocês verem como é que, né, pensam em tudo, tem uma pomadinha específica pra isso. Eu comprei numa viagem dessas e aí lembrei disso e tô levando aqui porque agora a casa a gente precisa nessa viagem também. E tem uma coisa que na primeira vez que eu fui fazer uma viagem pra um lugar assim, eu fiquei pensando muito. E assim, eu pensava, cara, vou sair daqui, tá? Sei lá, 25 graus, né? 30 graus, se bobear. E vou chegar lá a menos 5. Como é que eu vou fazer? Então o que eu faço em viagens assim? A minha mala de mão vai uma muda de roupa pra eu conseguir sair do aeroporto e chegar até o hotel sem congelar. Claro que eu não levo todas essas etapas que eu tô mostrando pra vocês. Mas dessa vez, por exemplo, o que eu vou fazer? Esse casaco aqui vai na minha mala de mão. Ele é o meu casaco mais quentinho. E por que também que ele vai na mala de mão? Ele é o meu casaco mais importante. É o casaco que, se por acaso a companhia aérea perder a mala, eu ia ficar mal porque provavelmente eu não iria achar um outro igual a ele lá por conta da época do ano que eu tô indo. E se eu o encontrasse, ele ia ser muito, muito caro. Então eu prefiro levar ele na minha mala de mão e usar ele pra sair do aeroporto e chegar até o nosso local de hospedagem. Eu também vou me preocupar em ir com um sapato um pouco mais fechado. Então, como eu falei pra vocês, eu vou levar dois tênis e uma bota. O All Star que eu vou levar, eu vou com ele no avião porque ele é um calçado que ele é mais alto, ou seja, eu vou com ele em uma calça, então ele vai vedar um pouco a minha perna, não vou pegar tanto vento. E provavelmente, provavelmente não, eu já não coloquei aqui. Um dos cachecóis que eu vou levar, o mais básico de todos, também vai na minha mala de mão. Então como é que eu faço? Avião, tá, sei lá, você sabe que falta uma hora pra posar, né? Serviram o café da manhã. Aí recolheram o café da manhã. Recolheram o café da manhã, você rapidamente, pega sua mala de mão, pega suas tralhas, seu casaco, seu cachecol, não sei o que, e deixa lá no seu colo. Posou, acendeu o botãozinho, você já coloca o casaco, coloca o cachecol e vai. Porque geralmente também no finger, né, que é aquele túnelzinho entre o avião e o aeroporto, você já passa um friozão, porque aquilo ali não é tão vedado, né? E aí você já sai desse jeito. Aí você vai, faz todos os tramos, quando você chegar lá fora, você já tá protegido com o seu casaco e com tudo. Outra coisa muito importante da mala de mão é que eu sempre levo uma necessairezinha. Como eu sei que lá eu vou ficar toda ressecada por causa da pele e tal, eu já levo alguns produtos mais focados em hidratação pro avião. Então um serum hidratante, um balm que eu não consigo ficar sem, enfim. É uma coisa que eu presto atenção pra já começar esse cuidado antes de eu desembarcar no meu destino. Bom, gente, então essa é a minha mala pra passar 15 dias fora de casa em temperaturas que vão variar aí entre menos 6 e 5 graus. Como eu falei pra vocês, eu tô levando um pouco mais de roupa do que eu julgo necessário porque eu quero ter coisas diferentes pra mostrar pra vocês. Mas, mesmo assim, essa minha mala aqui, sem o casaco, tá gente? Essa mala aqui tá pesando 21 quilos. Ou seja, estou dentro da minha meta de abaixo de 23 quilos. Por que não estou preocupada com isso? Porque Leonardo viaja praticamente pelado. Ele não leva roupa nenhuma. A mala dele mal enche um lado. Então o casaco que eu vou levar, exceto esse aqui que vai na minha mala de mão, vou levar na mala dele e vai ficar tudo certo. Bom de viajar em família, gente, é esse. Melhor a gente dividir as malas também. Eu também conto com esse espacinho na hora da volta pras compras. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas pra você que vai viajar pro frio. Se você tiver outras dicas, comenta aqui embaixo pra ajudar quem tá nessa fase de planejamento. E também marca aqui embaixo aquela sua amiga que tá de viagem marcada ou planejando aquela viagem pra temperaturas muito baixas e que vai gostar de receber essas dicas também. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Um beijo. Tchau. Tipo pra BH no inverno. Hã? BH é a capital mais fria do Brasil, sabia? Não. Esse ano nós desbancamos Curitiba. Fez 8 graus aqui. Esse ano fez frio mesmo, né? 8 graus, tá. Você lembra que eu fiquei desesperada? Eu comprei uma pantufa. Nossa, tava muito realmente. A gente comprou aquecedor pro quarto do bebê. É verdade. Nossa, eu tinha esquecido. É verdade. 8 graus. Fez muito frio. Tchau. Tchau. Tchau.